Oratória. Aula 13. Discursos e atitudes. A exposição digital. Objetivos da aula. 1. Reconhecer técnicas de oratória em discursos contemporâneos. Habilidades. E, M, I, F, L, G, G, 02. 2. Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e ou os efeitos de sentido denunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Primeiras Ideias. Quadrinho 1. Cuidado com o que você tolera. Você pode estar ensinando as pessoas como elas podem te tratar. Quadrinho 2. Zinza, ser intolerante com os intolerantes não seria, também, uma forma de intolerância? Não. Mas? Não se deve idolatrar a intolerância. Pois, quando toleramos a intolerância, a intolerância prevalece. O paradoxo da tolerância é uma teoria do filósofo Karl Popper, de 1902 a 1994, registrado em seu livro, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. A teoria defende que, em qualquer sociedade, a tolerância sem limite faz a própria tolerância desaparecer, ou seja, é preciso não tolerar o intolerante. Pergunta 1. Qual a sua opinião sobre essa teoria? Pergunta 2. Como você se sente a respeito da frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Pergunta 2. Pergunta 2. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto na Assembleia Constituinte, quando o governo brasileiro estava escrevendo a Constituição de 1988. Ailton Krenak é um autor e ativista ambiental brasileiro, conhecido por ser uma das principais lideranças indígenas do nosso país. Enquanto assiste ao vídeo, reflita sobre a relação entre as palavras e a atitude dele. Esse processo de luta de interesses, que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação, com o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, e os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa o ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência, sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil, que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio, de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano, nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança, de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a referia de todas as riquezas, um povo que habita a casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação, e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. o povo indígena o povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores, e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Obrigado. Condução da dinâmica Após apresentar o vídeo, peça que os estudantes expliquem como entendem a relação entre as palavras e a atitude dele. Essa relação será explorada mais à frente ao longo da aula, mas é importante você ter um termômetro sobre qual a percepção inicial dos estudantes. E aí E aí E aí Expectativas de respostas Espera-se que os estudantes percebam a relevância de um ato tipicamente indígena, que é pintar o rosto, sendo feito em um ambiente em que não se costuma ver esse tipo de atitude. Se algum estudante mencionar a prática de blackface, postura racista quando pessoas brancas pintavam o rosto de preto para interpretar pessoas negras, alerte sobre o contexto cultural da tribo de Krenak. Neste slide, estão dois trechos do discurso que caracteriza a relação entre a atitude e as falas, tema desta aula. E eu espero não agredir, com a minha manifestação, o protocolo dessa casa. Eu agradeço a presidência desta casa, agradeço os senhores e espero não ter agredido, com as minhas palavras, o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Obrigado. Trecho do discurso de Ailton Krenak na Assembleia Constituinte, em 1987. O que vem primeiro? Discurso ou atitude? 1. Ailton Krenak já era uma liderança indígena de renome e respeito quando fez seu famoso discurso em 1987. Estar vestido com um terno branco, enquanto pinta seu rosto de preto com genipapo, um gesto tradicionalmente usado em rituais de luto, causou impacto e teve como fruto o acréscimo de um capítulo na Constituição para defender os povos indígenas. 2. A combinação de suas palavras e de sua atitude criou um momento memorável e poderoso. 3. O discurso de Krenak não foi apenas uma mensagem verbal, mas um ato performático que comunicou, de forma profunda e visceral, a luta e a resistência dos povos indígenas. Sua atitude fortaleceu o conteúdo de suas palavras, tornando sua mensagem ainda mais impactante e difícil de ignorar. Então, o que veio primeiro? Discurso ou atitude? Um apenas fortalece o outro, e ambos precisam estar em consonância para que o impacto no público seja real. Independentemente dessa relação ou da atitude, é possível perceber que o discurso de Krenak foi coerente com as características de um bom discurso, como será possível ver a seguir. Adequação e interação Krenak abriu mão, por um momento, de suas vestimentas típicas para demonstrar que o indígena se adequa à realidade dos povos que o colonizou. Além disso, ele interage com seu público-alvo, dirigindo-se a eles com uma palavra de respeito, não explicando, mas se desculpando, ainda que desnecessariamente, caso sua atitude possa ser considerada ofensiva. Uso de frases de efeito Em suas palavras, há algumas repetições propositais para ratificar sua fala e dar ênfase a determinadas expressões. Note que, em nenhum momento, ele se refere a seu povo como índios, e, sim, como o povo indígena, nomenclatura mais adequada, com isso, ele está educando o seu público-alvo. Atitude A postura respeitosa com o ambiente e a performance de pintura facial é a junção perfeita entre esses dois mundos que deveriam ser um só. Crena que está fazendo a ponte entre essas realidades, honrando o que está dizendo e aqueles que o levaram até aquele momento. Informações que fazem sentido. Assista ao vídeo a seguir. Primeiramente, faça uma breve discussão sobre as técnicas de oratória que perceberam. Logo depois, a turma fará uma pesquisa coletiva. Colocando em prática. Pesquisa em grupo. Separem a turma em quatro grandes grupos. Cada grupo será responsável por fazer uma breve pesquisa e construir um pitch sobre cada assunto apresentado a seguir. Esse pitch será apresentado para toda a turma por um representante do grupo. A distribuição pode ser em relação ao interesse pelo tema ou conhecimento sobre o assunto. Tentem manter um número similar de pessoas nos grupos. 1. Oprah Quem é ela? O que ela fez e faz? Por que ela ganhou esse prêmio? 2. Globo de ouro Quem concede esse prêmio? Qual sua relevância? 3. Sidney Poitier Quem é ele? Por que ele foi citado no discurso? 4. Mitil Do que se trata esse movimento citado no discurso? ticou? 3. Ticou típico 2. Isso! Ticou Onde? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Expectativas de respostas Oprah é uma empresária, ativista e apresentadora norte-americana. Seu programa diário na TV aberta dos Estados Unidos foi sucesso por décadas, garantido pela postura humana e pessoal com que ela conduzia as suas entrevistas, tanto com pessoas famosas quanto com anônimos. O Globo de Ouro é uma premiação anual entregue pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood aos melhores profissionais do cinema e da televisão do mundo inteiro. Sua importância se compara a do Oscar. Sidney Poitier foi um ator e ativista da causa afrodescendente nos Estados Unidos. Sua relevância na sua área em relação à temática se deve também pelo fato de ter sido o primeiro ator negro a ganhar um Oscar, em 1963. O movimento metiu protesta contra o assédio sexual e agressão sexual. Ele foi iniciado por meio de uma hashtag nas redes sociais após as acusações de abuso contra o diretor Harvey Weinstein. Ser sempre mais Razão e emoção Há quem defenda a ideia de que nosso eu nos ambientes profissionais precisa ser diferente do nosso eu pessoal. Nesse sentido, muitos acreditam que, em determinados ambientes, existe certa forma de se comportar e que você deve abafar suas emoções. Pergunta 3 O que você acha dessa separação entre razão e emoção em certos lugares? Pergunta 4 Como o discurso de que o e qual mantém esse equilíbrio? Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Expectativas de respostas Espera-se que os estudantes tenham uma mentalidade mais tolerante a respeito da temática e que ainda mencionem a dificuldade de colocá-la em prática por conta de determinados estigmas sociais. O que nós aprendemos hoje? 1. Uma característica subvalorizada de um bom discurso é a coerência entre o que é falado e as atitudes da pessoa que está falando. 2. A coerência entre atitude e discurso pode ser demonstrada não só no momento do discurso, mas também no dia-a-dia da pessoa que fala. 3. A forma como o mundo enxerga a pessoa que fala não pode ser distoante da forma como ela age no mundo. As técnicas de oratória não devem ser utilizadas como subterfúgios para enganar o público-alvo. 4. Apoio Obrigado.